A Miramama O dia de aniversário de casamento é dose, hein? Disfarça o que eles estão vindo pra cá Fala alguma coisa engraçada, não sei Essa é ótima Ui, vocês vieram? Não esquenta, não esquenta Fica tranquila Você parece ótimo É, eu estou ótima Nunca estive tão bem Pois é, Beatriz, eu acho que você não devia estar assim tão bem A gente se parou o quê? Um ano hoje Pois é, um ano Queria que eu estivesse como, hein, Antônio? Arrasada? Não, não, podia estar bem, mas... Ótima, em público, meu pai morreu Minha mãe levou dois anos pra aparecer na janela Mas você não morreu, Antônio, eu não sou viúva Nós só nos separamos Mas logo aqui no truque, onde nós fizemos nossa festa de casamento Eu não quero dar uma de antigo e tal Mas tem certos valores que tem que ser respeitados Mas Venga, você também não está aqui? Mas fala minha cara, eu pareço radiante Eu estou curtindo uma fossa, sozinho, não estou me divertindo Homem pode sofrer em festa, mulher não Eu não estou sofrendo, eu estou ótimo Exatamente, está pegando mal pra burro Eles continuam os mesmos Edgar engordou um pouco Não foi só ele, não Esses nos separam nunca Não sei como a Fátima atura o Edgar Ela não esquenta Ou ele não esfria, né? Não pense que é paquera, mas... A gente já não se conhece de algum lugar Nice 1986 Quem nos apresentou foi o Conde Quem nos apresentou foi o Conde Quer dançar? Quero Como é que vai ser isso? Muitos lenços de papel Eu disse que eu falei que eu tinha feito minha mente Para viver em memória Amém.